Para as mulheres que vestem até 60, os homens até os 70, essa semana que hoje está com uma promoção de verão e é a semana que antecede o carnaval. Então tem que vir para cá já comprar camiseta com manga sem manga, com zíper sem zíper, tem bermuda masculina, bermuda feminina, tudo para você poder viajar em ritmo de festa, não é, Eliana? Isso, e aproveitando da sua possível viagem, maiôs com até 50% de desconto. As blusas femininas também estão com preço de arrasar, você tem peças em tricoline com lycra, com zíper, cada uma dessas peças a partir da amarela, R$ 29,00. E tem mais barato, quer ver? Essas aqui, por exemplo, quanto, Eliana? R$ 20,00 essas peças, vestindo até o tamanho 60. E se você quiser mais, nós também temos o Lodicá. Isso, essas blusinhas estão custando R$ 25,00 e por R$ 25,00 também essa camisa até o tamanho 10, 100% algodão. Então tem que vir para cá aproveitar essa promoção de verão, não perca, não é, ROTWIT2416 no Tatuapé, vai abrir domingo, abre domingo Santana, abre domingo Paraíso Lapa, só não abre no domingo, mas tem semana inteirinha, Santo Amaro, Praça da Árvore, Pinheiros e Bom Retiro, telefone 69736618, tudo em 4x sem juros aqui na Cauê pra você.